Depois de muita espera, o WhatsApp Web finalmente está liberando o modo escuro para todos os usuários. De acordo com a equipe do site Wabeta Info, a novidade está presente na versão 2.2035.15. Com isso, agora é possível escolher entre o modo claro, escuro ou até mesmo deixar que o aplicativo sincronize o tema com o Windows 10. Nesse caso, o aplicativo vai se adaptar automaticamente. Uma outra novidade que está sendo testada pelo WhatsApp Web é voltada aos papéis de parede do mensageiro. O recurso ainda está em desenvolvimento e não há previsão para lançamento. Obrigado. Obrigado.